Um passemote, vai de um passemote na voa, já está fechado, na altura estava aberto, mas já há muitos anos, isto o fundo estava aberto e eu fui lá dentro, mas também, quer dizer, dentro estava tudo destruído já, por isso não havia água, mas escorri lá dentro água ainda, escorri lá. Este é um termal источник, mas em um muito bruxo, este é um território, em um particular, a localidade, mas, o mesmo tempo, começou a ser uma pessoa bem bonita, todos os lugares podem vir aqui e pôr a água e pôr a água e pôr a água e pôr a água.